O Brasil não tá, roda, roda Quer pegar o... Quer pegar o... Quer pegar o... Quer montar? Aqui não é o ano não, viu? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Aí, se você gosta... Não, não... Não sei... O que você... Amigão... Depois daqui vai pra... Pra outra parada aí? Não, é só nessa parada aqui, ó É só aqui mesmo? Não, é só aqui mesmo Ah, tá... Só aqui na região aqui mesmo Ah, bom Ele tá prendendo, Cecília Que sujeirado... Não reclama de... Não reclama de sujeiro não Ó... Deixa ele divertir... Deixa ele divertir... Nossa, meu Deus... Agora eu ganhei doce... Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Vai, 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 ai... Acho que agora que eles vão sair, Rosa Agora eu vou sair... Vai... Cecília, cuidado, tá, filho? É, eu não consigo... Meu Deus, querido... Meu Deus, querido... Meu Deus, querido... Nossa, não Dê sim, vou parar ali, ó... Meu Deus... O cara tá meio assustado, né, Rose? Tá.